Do assunto do Congresso Nacional, a gente segue então para o Palácio do Planalto, porque hoje vai ser assinado o decreto que acaba com o horário de verão. A repórter Cleide Lopes já está lá e tem informações sobre a agenda do presidente Bolsonaro para o dia de hoje. Olá, Cleide, muito bom dia para você. Bom dia, Carla, bom dia a todos. Bem, Carla, o presidente tem um dia de agenda cheia por aqui. Antes mesmo das 9 horas da manhã, ele já estava no Planalto e recebeu o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Nesse momento, ele toma café com um grupo de jornalistas brasileiros. O presidente tem realizado esses encontros descontraídos com a imprensa e respondido a todas as perguntas. E ainda pela manhã, ele recebe um grupo de pastores, depois despacha com o ministro da Educação e também com o ministro da AGU. E por volta das 11 horas da manhã, numa solenidade aqui no Palácio do Planalto, o presidente participa da assinatura da revogação do decreto do horário de verão. A medida já tinha sido anunciada pelo presidente. O Ministério de Minas e Energia, ainda durante o governo do presidente Temer, apontou que houve uma redução muito grande de economia, que reduziu significativamente a economia com horário de verão. E uma pesquisa de opinião pública realizada pela Paraná Pesquisas aponta que 65,7% dos brasileiros são a favor do fim do horário de verão, que ocorria sempre de outubro a fevereiro. E ontem foi sancionada aqui pelo presidente Jair Bolsonaro a lei que cria imprensas simples de crédito. Uma novidade que vai oferecer empréstimos a juros bem mais baixos para micro e pequenas empresas do país. Vejam na reportagem. A empresa simples de crédito, conhecida como ESC, vai oferecer crédito a juros menores para as micro e pequenas empresas e micro empreendedores individuais. É porque agora qualquer cidadão que tenha um capital, uma poupança, por exemplo, vai poder registrar uma empresa simples de crédito e passar a emprestar dinheiro para quem deseja abrir ou ampliar o negócio. Na verdade, os bancos não conseguem atingir esse público e nós esperamos que através desse sistema nós consigamos. Para constituir essa empresa simples de crédito, será preciso cumprir algumas exigências. A empresa, por exemplo, não vai poder captar recursos em nome próprio e poderá emprestar dinheiro apenas no município ou região vizinha. A receita bruta anual da empresa que oferece o crédito deverá ser de, no máximo, 4 milhões e 800 mil reais por ano. Esses recursos são oriundos de capital próprio. Ele é proibido de captar recursos ou por empréstimo ou de outros cidadãos que lá queiram aplicar. Não pode. E quem vai controlar isso é a própria Receita Federal. Com este modelo, o governo pretende oferecer uma alternativa de crédito mais atrativo e injetar cerca de 20 bilhões de reais por ano em novos recursos para os pequenos negócios no Brasil. A gente espera que isso seja uma revolução no sentido de irrigação dos recursos no município.